Música Bem vindo ao programa Jesus, está voltando no bloco notícias proféticas Hoje nós temos uma notícia bem interessante Tecnologia inovadora permite tocar hologramas Escute isso aqui Cientistas da Universidade de Bristol, no Reino Unido Desenvolveram uma tecnologia que permite tocar e sentir imagens projetadas em 3D Os hologramas táteis Como são chamados, são o resultado de fortes alterações nas suas moléculas Que compõem o ar usando ultrassom e criam objetos virtuais Que podem ser tocados com as mãos em 3 dimensões A invenção é composta por uma base com diversos micro alto-falantes Que emitem sons de alta frequência diretamente nas mãos do usuário Esta, por sua vez, é rastreada em tempo real por sensores leap motion Ou seja, quando a pessoa move as mãos em torno do objeto Na verdade são as ondas sonoras que estão se movimentando no ar e pressionando a pele A ideia é que a tecnologia trabalhe em sincronia com projetores de holograma comuns Dando a impressão para o usuário de que ele pode ver e tocar um objeto virtual Em chamadas de vídeo transmitidas dessa forma Seria possível até mesmo cumprimentar uma pessoa do outro lado da linha Por exemplo Mas a aplicação inicial da novidade será principalmente na medicina Permitindo que médicos toquem tumores gerados em exames de imagem A expectativa é que o holograma tátil possa facilitar o tratamento do câncer Então veja como a tecnologia está avançando E o que isso tem a ver com a Bíblia ou a matéria de tecnologia Tanto que falamos aqui no profeta Daniel, avança a tecnologia Mas se formos olhar Apocalipse capítulo 13 A partir do verso 15 Fala que o falso profeta vai dar vida a uma imagem E quem não adorar a imagem da besta Ele vai ser morto Então veja que a tecnologia está avançando E o ápice dessa tecnologia Será exatamente quando o anticristo e o falso profeta assumirem o poder Eles é que vão implementar a marca da besta E o falso profeta é quem vai dar vida a uma imagem Então existe uma tecnologia que está avançando Não sabemos qual vai ser essa tecnologia que esses dois vultos irão implementar Porque tudo está avançando Da noite para o dia se cria uma tecnologia nova Mas uma coisa é certa A humanidade vai presenciar este feito mágico e satânico Quando uma imagem virtual vai ter vida e vai ter poder de matar as pessoas Por isso, você que é ouvinte do programa A gente está voltando Tenha sempre a sua vida no altar Seja fiel a Deus Não importa o problema que você esteja passando Saiba que existe um general de guerra que está à nossa frente A luta não é nossa, é do Senhor Tudo que precisamos fazer estamos sendo fiéis à sua palavra Dedique tempo de oração na sua vida Tempo de leitura da palavra Não se deixe enganar por essas correntes de doutrinas que surgem Tantas conversas que aparecem Que seja pautado na palavra de Deus Então fique sempre alerta Não saia nem para a direita nem para a esquerda Porque breve, não sabemos quando Não sabemos quanto tempo nos resta Mas breve, seremos arrebatados Que Deus te abençoe poderosamente E aí E aí